Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Meu iceberg, aí nena Cê tá ligado, é só a sincronização Aí, velho Você não passa de um cuzão Eu faço freestyle porque eu tenho essência Vê se não parece o tio Barnabé na adolescência Aí, mas seja que eu lembro Se é o tio Barnabé, então grinda no meu cachimbo, aí nena Tudo que pensa se quer rima é duca Cê tá ligado que o freestyle que vem da duca Aí, nena, tu não entende Aí, cê tá ligado que parceiro Eu dou o papo, tu só vende Que vem da duca Você é uma duca, tô pelé Eu sou o tio de gão e eu como a Xuxa e menor Mas você que é o pelé Eu chego no bagulho e tu não come uma mulher Aí, parceiro, tô pelé O Johnny te arrebenta Tô era da época de 70 Mas hoje você só tenta Caralho, só tenta Esse moleque não representa Saber por que ele se ausenta Numa piroca Se tenta Ele tá se ligando na visão Chego e me te ensino o que é improvisação Aí, minha ideia é muito louca O que me falta de dente ele tem de gengiva dentro da boca Aí, negu, vou te explicar Não tô pangando Tá sorrindo ou tá chorando, filhão? Se ligar na sessão Eu chego e te ensino o que é improvisação Você falou de cuca, tô tranquilão Tua prima, teu irmão no meu colchão Pum, tá aqui no caldeirão Menor! É fé pra caralho Se ligar no papo que eu mando no improvisado Sabe por que? Eu sou coerente É tipo o jacaré da cuca mesmo Mas o rabo tá na frente Menor que eu chego Menor que eu chego Segundo round, mais 45 segundos de rim Menor! Caralho, Menor, tá de sacanagem Seu beijo bate palma Mas vira de chocolate menor Vou ter que te gastar aqui na visão Se ligar no papo Mantenha a compreensão Eu não como ninguém Eu não como ninguém E você? Me diz, como quem? Filha de Deus Namora, você caô? Boba só de cocô Então se liga no papo menor Tu sabe qual é Com esse papo ridículo No plana, uma mulher Aí, negu Tá de sacanagem Como é que pode? Dente também Igual, pô Cheio de simose Aí, meu lado Vou ter que te explicar Se ligar no bagulho Do que eu vou ter que te falar Saber por que? Eu vou mandando sem calor Foi a prima dele que falou Namora, mano Eu vou ter que te disparar Foda-se Filha de Deus Direito de Deus Posta em MC Jovem Ei Ei Fara, Fábio Ai 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 Tu deu uma parada É isso instrumental Você só não tá menos parado Que tua vida seca e sua Oi, menor Tu falou Tu é MC Dante Eu chego num bagulho Que teu filho é relevante MC Dante É te dar Representando Mas diz pra mim Que mina que tá te dando Ai, menor Você tá ligado Que nos plana Só se for Hotel de Mariana Ai, menor Eu faço meu freestyle Tranquilinho Eu chego num parceiro Assim, só no sapatinho Ai, menor Você tá ligado Que é o seu caminho Não é um Jedi Mas você que é vacilinho Ai, menor Eu chego Aqui sem muita presa Tu achou que na semi Você ia pegar moleza Ai, menor Tua rima Aquilo sobressai Se você quer moleza Você tá no colo Do Jedi Ai, menor Pega a visão Que eu te mando Você tá ligado Que eu chego aqui Representando Não fala, han Que eu te meto, man Na posição do sapo Perereque, han Vai, menor 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 An, 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 an An, an, an Sabe o perereque, han MC John, MC Pelé Muito barulho Para quem gostou Mais da rima do MC John Ooooooooh Poupa barulho Quem gostou Da rima do MC Pelé Ooooooooh MC Pelé Ooooooooh MC John Ooooooooh Barulho Quem quer vender O zero round Ooooooooh Um ano e meio John terminou John comendo Pelé terminou Caralho Ei, ei Ei, ei Ai, 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 ai Tu pega a visão Ai, ai É poder do apetite O verso é corrente O apetite Tava tão grande Que você quebrou o dente Ai, menor Que você chega devagarinho Eu faço no bagulho E aqui o sapatinho Tu tá dançando Cê tá ligado Que eu chego te gastando E você não tá improvisando Eu não tenho irmã Eu tenho irmão Não se engana Perereque Rampula Ai, ai, ai Quebrou a cama Negó DT Isso Me deram na torta Falou que comeu Minimã Igual que era E o rei Que de copo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, menor Tu não entende Faça improvisação Quebrei a cama Nem a porrada Calma Agosto a pressão Ai Cê tá ligado Que eu chego Pra rimar Ai Você é o pernil Pra você Não vai Ai Não agontou A pressão Pela que o nome Delá é João O bagulho é louco Negão Você falando Intervisado Ai Segurou Uma machada de carro Ai Não é João Eu faço um bagulho Aqui é a improvisação Sabe por que? E eu mando na UFQ Machada de carro Eu tô na quinta E você que engata a ré Caralho 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 Eu não engato a ré Johnny Olha só Não tô panguando Quer dizer que na marcha Do meu irmão Você já tá passando Caralho Eu tô sagaz Comentei uma Pra frente E ela rebolou Pra trás E eu faço a improvisada Peguei o Pelé E ela falou Na levada Eu peguei o Pelé Mas só que eu não senti nada Aí parceiro Tá ligado Johnny Spana Você foi chefe Por fama Tu não entende Parceiro Na base Passou a marcha Mas você não passou De falha Olha só Eu tô tranquila Tá passando De falha Gente E daí não Tu quer vacilar Cusão Olha só Pegou do meu irmão Porra Faz que nele Pega meu avô Também Pega meu avô Para aqui Para aqui Não tem essa não Vamos votar Só pode haver mais um finalista Não existe três finalistas Quando tem quatro MCs na semifinal MC John, MC Pelé, barulho quem gostou da rima do MC John Barulho quem gostou da rima do MC Pelé Pra confirmar, MC Pelé MC John Put your hands in here Put your hands in here Rapaziada, mão pro alto, quem gostou mais da rima do MC John Só mão pro alto, MC John Na mãozinha só, não adianta não, filho, tô vendo aí Mão pro alto, quem gostou mais da rima do MC Pelé MC Pelé foi para a final MC Pelé na final